Olá, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Ibovespa operava em queda neste primeiro pregão da semana, pregão que teve feriado lá nos Estados Unidos e o exercício de opções sobre ações que movimentou 2,5 bilhões de reais. Na primeira edição, a gente falou aqui da Gafisa, que liderava a ponta positiva do Ibovespa. A tarde não foi diferente. O mercado recebeu muito bem a prévia operacional da Gafisa. Chamou atenção também a alta forte das ações da Gradiente. A valorização dos papéis chegava a 11% na máxima, com papéis valendo R$ 5,50. Até o fechamento desta edição, não havia nenhum comunicado oficial da companhia. Gradiente tem alta de quase 10% no mês. E olha só, um recente relatório do HSBC falou das varejistas da Bolsa. Dentre as mais queridas da equipe de análise do banco estão Lojas Renner e Arezzo, ambas com recomendação de compra. O relatório mostrou otimismo com a perspectiva de emprego no Brasil e com a crescente confiança do consumidor, que podem ajudar no desempenho positivo desses papéis. Preço-alvo Arezzo R$ 35,00, potencial de valorização 28%. Preço-alvo Renner R$ 75,00 por ação, potencial de valorização 31%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí